Fala galera do Pau e Madeira, firme na paz do Senhor, graças a Deus! Pessoal, videozinho novo pra nós, tranquilinho, tá na altura do que o Pau e Madeira pode fazer aqui pra nós. E a invenção de hoje é o seguinte, tá vendo aqui ó, tô com a galera de franguinho aqui dentro dessa gaiola aqui ó, e aí eu coloquei aqui dentro do meu mini espaço, porque tava meio frio né, e eu não queria deixar lá fora que eu ia ter problema né. Agora já esquentou, aí eu tenho uma cama ali antiga, um pedaço de uma cama, uma estrutura né, eu vou aproveitar ela pra eu fazer o galinheirinho né, o pinteiro né, vamos falar assim, pra colocar esses pintainhos né. Então eu tenho um outro ali maior, e agora vamos fazer um pequeno pra colocar eles, pra eles ficarem e chegarem até uma fase aí de uns 40 dias, aí a gente troca de novo e coloca ele no maior, beleza? Então vamos que vamos, vamos acompanhar esse projeto aí, valeu! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Vamos falar assim, isso aqui era uma cama Eu tô reutilizando, tá? Aí eu vou colocar agora o forro Aqui, tá? Isso aqui vai ser Vai ficar Para a gente colocar os pintinhos Bom, pessoal, primeira parte Pronta, tá? Já coloquei aqui O fundo, né? Aí dessa vez eu fiz bem fechadinho Porque da outra vez ali o grande eu fiz Ele meio abertinho, aí fica caindo O serrinho Aí os meus pequenos ajudantes aqui Já tá fazendo o test drive, tá falando Que tá tudo ok, beleza? Ô, João Dá o like aí Isso Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vocês devem estar pensando, né? Ué, o negócio era de um lado, agora tá do outro e tal. O que que aconteceu? A patroa chegou aqui e começou a dar nojo, né? Falando que ia ficar mais interessante do outro lado. Só que agora os pintinhos vão ficar embaixo. Quando eu for dar a manutenção, vou ter que ficar abaixado, né? Mas ficou bom. Agora eu confesso pra vocês que ficou até interessante. Agora eu inverti ele todinho. E o lado de cima agora é esse. E o lado de baixo ficou com as perninhas bem curtas. Vamos que vamos, ajudante. Tu deu like. Bom pessoal. atualizando aqui pra vocês, tá? Já fiz aqui a lateral, a caída, fiz o acaxote aqui, né, pra cortar vento. O resto vai ser tela, né? Mas vai faltar fazer só a portinha. De diferente. O telhadinho, tá um luxo esse telhadinho. Aí depois eu vou forrar ele com lona, né? Cobrir ele com loninha. E tá pronto. Achei que ficou muito engraçadinho. Beleza? Vamos que vamos. Vai acompanhando aí. Tchau. 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 Aí a gente vai telar ela Vai ficar engraçadinha Sistema a porteirinha Vai ficar bem bonitinha Acho que é suficiente Bom pessoal, aqui é a porta Então a gente já comprou a tela E estamos colocando aqui Vai ficar muito bonitinho Depois disso a gente vai pegar a tela E vai vir aqui e telar todinha ela E por último a lona Nem por cima, mas vai ficar show de bola Acabou meu grampo Do grampeador Fui nas três ferragistas da cidade e não encontrei Então agora vai ter que ser no prego Vai ser um pouquinho mais difícil Daqui a pouquinho eu volto E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Urte, compartilha, dá aquela força. Valeu!